Bonsoir, ratus! Parece que faz muito tempo que eu não estava aqui, né? Que, na verdade, faz 10 minutos que eu desliguei a outra aula. Mas é isso aí. Estamos aqui para uma aula de conversação com a Eliane Sales, que já deve estar entrando aqui daqui a pouquinho. E, enquanto isso, vocês vão chegando, se organizando, se está assistindo a gravação dessa aula, aproveite que esse é um material riquíssimo que você tem a oportunidade de usufruir como se fosse uma mosquinha. Como assim, Elisa? É porque aqui você tem a oportunidade de acompanhar uma aula de conversação de uma ativadora. Salve, Wesley! Wesley Campanella, faz tempo que eu não vejo ele. E hoje a nossa aula é com a Eliane. Então, estou empolgada aqui. Era para ter sido ontem, mas eu não estou conseguindo mais fazer as aulas à noite. Cada vez o horário do meu filho muda. E aí, estamos aqui com a Eliane. Para que... Deixa eu só apertar aqui para chamar a Eliane. Pronto. Eu vou já te chamar, Eliane. Deixa eu só explicar para a galera como que vai funcionar. Se você nunca assistiu uma das minhas aulas de conversação ao vivo, saiba que nós vamos conversar principalmente em francês e vai ser uma oportunidade para você ouvir a língua francês e aprender com outros colegas, tá bom? Com outros colegas. Eu vou tirar... Na hora que a gente começar a partir em francês, eu vou tirar os comentários para vocês focarem realmente nas questões da Eliane, no desenvolver, desenvolvimento da Eliane. E aproveitar com isso e no final eu abro os comentários novamente. Enquanto isso, minha gente, coloca aqui, ó. Que nem a Eliane Moreira, que colocou a turma 13. Coloca aí se você é um ativador, uma ativadora. Vai me contando aí. Salut, Eliane! Salut! 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 Je suis très contente! Ah, si! Parlez-me de vous! É avante, Eliane. Eu preciso te pedir desculpas por ontem. Eu estou com um problema que meu filho cada vez dorme mais tarde. Sabe que horas ele foi dormir ontem? 11h da noite! 11h da noite! Eu estava desesperada, eu estava sozinha com ele, então eu não tinha o que fazer. Então eu te peço desculpas por ontem. Merci! Bienvenue! Bienvenue! Merci! Ó, pra gente relaxar um pouquinho, porque eu sei que vocês costumam chegar meio nervosos aqui. Às vezes vocês não estão acostumados com a live, etc. Então me conta um pouquinho de você. Pode ser em português mesmo pra gente começar e daqui a pouco a gente passa pro francês. Onde você mora? O que você faz? Conta aí pra gente. Bom, eu moro em São Paulo. Eu sou nutricionista. Eu trabalho num colégio francês aqui em São Paulo. Você trabalha no lycée? É... Você sabe o que eu sou? Eu sou nutricionista no lycée. Sim! Eu ouvi você falar várias vezes. Ai, como que chamava aquela moça que era nutricionista? A Kelly? Ela ainda tá? A Kelly. Não, eu tô no lugar dela agora. É a nova Kelly! Uau! Não, eu não sou loira. Mas eu lembro que a Kelly, quando eu era bem pequenininha, ela deve ter começado a trabalhar lá quando eu entrei. E... Aham. Muitos anos atrás, né? Mas muitos anos atrás mesmo. Porque eu entrei no lycée, eu tinha 4 anos. Então... Nossa! Eu tenho 8 anos. E eu lembro que ela não falava francês no começo. Eu não sei se depois ela aprendeu, acho. Não. Não? Aprendeu, aprendeu. Ela falou. Aham. Ela fez o curso e aprendeu. Que massa! Então, você é a nova nutricionista do lycée. Precisa falar francês, porque olha, ano que vem, se tudo é certo, pra ter vida, né? Ajudando. Ano que vem, você não tá aí no lycée e você vai cuidar da alimentação dele. Que lindo! Ai, que bom! Eu vou amar! Eu vou cuidar bem dele. Nossa! De pé! E aí, então? Você começou há quanto tempo aí no lycée? Eu já trabalhei em 2015. Quer ver que eu fale um pouquinho de francês? Ou não? Quando você quiser. Quando você quiser, passa por vocês. Eu vou treinar. Eu trabalhei no lycée em 2015. Mas eu trabalhei primeiro no lycée brasileiro. Eu trabalhei 12 anos. Depois eu passei no lycée Pasteur. D'accord. Eu trabalhei no lycée. Mas depois eu fui quittar. Ah, sim. E agora eu estou de volta. Em 2020, eu estou de volta para trabalhar. Porque Kelly, ela saiu do trabalho. E eu comecei a trabalhar. D'accord, excelente. Então, Kelly é saiu. Il y é uma diferença entre o francês e o português. C'est que, em português, eu posso dizer... Aquele saiu. Oh, Paulo chegou. Etc. Em francês, eu nunca vou usar cheio com o nome próprio. Então, você nunca vai falar... Lá que ele... Você vai falar... Kelly, direto. Kelly é saiu do trabalho. E eu saiu do trabalho. Ele é saiu do trabalho. D'accord. Ok. D'accord, super. E tu... E agora, com a pandemia, é muito difícil. Ah, oui. E Eliane, tu... Les enfants vão ao lycée Pasteur maintenant ou não? Um pouco. Il y a 35%. E os outros élèves, eles estão online. 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 Três. 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 E tu és de quel grupo, Eliane? Tu és de quel grupo d'activateurs? 15. Le grupo 15. Mas eu ainda não terminou o curso. Pas de soucis. Ah, oui. Eliane, é uma obrigação ao lycée francês que você aprende o francês ou não? Não, mas eu pensei que foi melhor para mim, porque os filhos pequenos, quando eles vêm, eles não falam português. E eu pensava que era mais fácil, porque eu falava mais de viagem, mais de rique, efe, efe, efe. E eu pensava que eles falavam, porque você não pode mais ajudar. E ter os filhos, sim. E você tem um trabalho muito importante, especialmente na primeira infância, na maternelha e primária. é muito importante porque é um trabalho de educação alimentar também não só fazer um planning, um menu mas ensinando aprender aos filhos a comer coisas diferentes sim é muito importante porque há muitos filhos que não podem não comer glúte glúte eu preciso de fazer atenção para ele são muitos filhos com restrições alimentares são muito eu me lembro quando eu estava no liceo não existia ainda não falava de celiac mas há também muitos filhos jovens ou musulmans que também mangem de la viande cachar ou não sei como se se for para os musulmans então uma questão religiosa de restrições alimentares ah sim e agora nós temos o menu vegan também se for se for se for se for se for se for não 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 comer de la viande eles vão não perguntar o menu vegan Eu vou te dizer uma coisa Quando eu era criança Beaucoup de filhos disseram Eu não gosto da canção Eu não gosto da canção Eu nunca Eu tenho essa impressão Na canção francesa E isso Na canção francesa Não, na canção do liceo Hava sempre muitas opções O único problema Eu acho que as mulheres que servem Eu não sei se é assim agora agora Mas eu acho que elas metiam muito A manger na assieta Não Agora nós Nós vamos Um pequeno E os filhos vêm para Péter Se eles querem Um pouco mais Eles podem Dê-me-me-me-me-me-me Nós temos Um programa Para menos Como se chama Desperdício Ah Moins Moins de gaspillage 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 Moins de gaspillage Ah, oui E E Mantenamos No Como se diz Eu faço assim É melhor Então, se colocar um pouco Um pot 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 A minha época A minha época vão utilizar, eu não sei falar em francês, lentilhas. 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 Eles também gostam muito. E todos os dias, eu faço coisas diferentes. Como assim. Toda semana, tem coisas diferentes. Os haricots noirs também. Eles gostam. E eu me lembro que ele fez isso. E havia mesmo um dia que a gente tinha de comida japonesa de tempo em tempo. Ah, sim. O ano passado, o ano passado, eu dei. E agora, essa semana, tem a festa junina. É a primeira vez na cantina. Eles gostam porque eu falo que eu vou fazer um hotdog. Eles são muito contentes. É muito bom. Trabalhar com os filhos, é muito diferente. É muito bom. E eu vou te dizer uma outra coisa. Eu acho que você não sabe isso. Mas meu irmão era institutora no lycée francês também. No lycée pastor. Ele trabalhou 7 anos, eu acho, no lycée francês. Mas ele é partiu em França, eu acho que em 2016 ou 2015. Eu acho que você começou a trabalhar. E ele se chama Mathias. Ele se chama Mathias. Você sabe quem é? Mathias? Não. Eu não sei. 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 Eu sou o equipe. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito bem. Eu sou mesmo? É o mesmo menu. A diferença é do meal no fim e do dia. O goúter. ao goúter. O goúter e do dia. O goúter e do dia. Ao goúter e do dia. A diferença é só como assim. Mas ele não tem nada de goúter. Mas não tem nada de goúter. O goúter é só para os pequenos. Para eles também não tem nada de goúter. Agora, ele tem também. que eles fazem o esporte, o esporte no dia e eu preparo para comer isso também é muito e como... você é responsável de alimentação de quantas pessoas? quantas pessoas? quantas pessoas? agora nós temos 400 400 no lycée Pastel e só um sang no lycée Brasilia só como isso porque é 35% só como isso para a capacidade máxima d'accord cada dia é um grupo hoje é o grupo A domingo é o grupo B e muda os e muda os é bom para isso porque é que eu posso ver todo mundo e então você me repete por exemplo o dia do grupo A o grupo B vai comer a mesma coisa que o grupo A ou não? ah sim agora eu faço como isso dois dias a viagem dois dias polé e no vendredi é um poisson como isso eu faço como isso mas é muito difícil porque eu vou colocar um 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 bom e delicioso um dia no outro dia os alabins e não é como isso ok obrigado eu falo como isso porque eles pensam ah porque eles tiveram esse dessert que eles não tiverem não mas as pessoas do bolo para comer também e eu não posso fazer a mesma coisa todos os dias porque é muito difícil os professores as pessoas que trabalham à escola e eu não posso fazer a mesma coisa todos os dias mas vai passar essa pandemia eu espero eu vou ouvir a porta com você tu vai vir porque alguém a sonido à porta então você vai ouvir com eu e ah assim como isso eu vou vir a montagem excuse-moi e então como você tu m'as disse que tu es no grupo 15 mas tu não não terminou o curso uma seconda Gabi uma minuta tu me acompanha na minha jornada eu queria saber o que você faz para estar em contato com o francês todos os dias o que você faz é é uma grande história é uma grande história eu trabalhei no lycée em 2015 e eu fiz um curso na escola com os professores para os colaboradores você pode me ouvir ? Hello? é 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 eu não posso escutar eu não aprendi um pouco de francês porque para começar é muito difícil porque não temos vocabulário e é muito difícil mas depois que eu quittei a escola em 2016 e depois cinco meses eu conheci eu conheci uma pessoa sobre o message um dia eu vou um bonsoir sobre meu message eu disse é é que é eu vou aceitar mas é um garçom não é um homem que habite a paris e eu comecei a falar eu falei eu vou estudar francês não eu comecei a falar eu regole muito porque eu não compre nada ele me disse eu comecei eu não sei falar francês ele me disse não grave eu serai um professor naquele dia eu comecei a falar no primeiro ano normal depois eu comecei eu tombé amoureuse eu tombé amoureuse e nós somos ensemble até agora 5 anos 5 anos ele habite em France ele habite em France em France eu visite eu visite eu 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 em france com ele 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 mas ele havia um problema parce que ele é algérien ele ele não fala bem o francês e eu pensei que eu aprendi muitas coisas com ele mas eu falo como eu aviso na classe de lupin que tu parla a frase como assim ah sim e é muito difícil como eu disse ele parlai como francês um pouco ele parlai de maneira informel e souvent souvent os 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 que são d'Algérie do Maroc etc eles aprendem o francês tris informel e então é importante para eles vão passar um entretien para um trabalho ou esse tipo de coisa ele tem connotation negativa porque eles têm um informel então eu penso que mesmo para você é complicado ok ah oui ele não sabe falar do passado ele não sabe falar do futuro também eu pensava que preciso de aprender o francês como ele se chama Tufic Tufic ele 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 habita em Paris ele habita em Paris d'accord e você habitava em Paris também não jamais não mas eu vejo o futuro talvez porque eu pense que eu estou bem aqui por causa do trabalho e eu comecei a trabalhar que eu e eu pense se eu ir a Paris eu vou começar zero e eu pense que não como isso não Tufic ele 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 Você vai continuar, separar Ah, sim, assim e eu não sei como é a fim disso Como será a próxima história, vamos ver, vamos ver bem E, então, como você, eu não compreendi uma coisa Você trabalha no lycée, você não trabalha mais por que você está voltando? Por que você começou a trabalhar no lycée francês? Ah, porque como a Kelly, a Kelly, ela foi saída E a minha equipe, ela descobriu Que eu falo um pouco de francês E eu trabalhei muito tempo na empresa Ela me disse, você vê, você é a primeira pessoa que eu pensava Porque eu falo um pouco de francês E agora, o diretor do lycée, ele não fala português É muito difícil E ela pensava em mim É por isso que eu disse que o francês era aberto para mim É por isso E eu pensava falar com a minha filha Eu pensava, um dia eu vou usar o francês Eu vou aprender com ele É por isso Mas eu penso que eu preciso falar um pouco mais Uau, uau, uau Essa história é incrível Então, o francês Está ouvindo portas profissionais Mas também Uma relação amorosa O que é isso que o francês vai te aportar? O portuário Gente do céu Eu vou até falar português Para quem não está entendendo nada Que para ela, de fato, o francês abriu portas Portas profissionais Portas de relacionamento amoroso Então, é para mostrar para vocês Eu nem sabia disso tudo Mas eu vou mostrar para vocês Que quando eu falo francês abri portas Escutem Porque você nunca sabe o que pode acontecer na sua vida Graças a vocês Eu nunca pensei assim Eu comecei a conversar com ele Mas eu falei assim Ah, vou Quando eu visitar Porque eu já tinha ido em Paris em 2011 Eu falei Ah, a próxima vez que eu for a Paris Eu vou falando francês Eu pensei assim Mas nunca pensei Que eu fosse trabalhar novamente na escola Falando francês Eu falei Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê Tudo tem um porquê E... Ah, oi E diz-moi Quando tu as commencé o curso Quando tu as commencé a activer ton francês Tu parlai bem, déjà, o francês ou não? Não 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 Não, eu falo como assim L'informel D'accord Mas eu não sei... 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 Eu aprendi com vocês Eu aprendi com vocês Porque é muito difícil E... Eu formei as frases Pour moi, c'était difícil Porque eu não sei... 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 Não, eu fiz com a classe... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Porque eu fiz com o Marcelo. Ah, d'accord. Mas ele mantém-se com o Roberto. E com ele é mais difícil. É mais difícil, ele se chama Rodrigo. Rodrigo, porque ele fala muito bem e eu penso em mim. Ele me demanda coisas para mim e eu resta como assim. Eu tenho um bloco. Você sabe que é importante, porque se você vai falar, por exemplo, com o diretor, para não se bloquear, é importante que você muda de pessoa, que você não tenha sempre um mesmo, um único profissão. Ah, sim, é muito bom, porque o novo diretor, ele fala muito rápido e ele vai tudo muito rapidamente. E c'était um evento em dezembro. Ele fala comigo, eu vou falar como assim, eu falo tudo. Eu compre, mas eu não posso falar nada. E eu disse, ah, sim, é bom. Mas agora é preciso que você termine o curso para poder falar bem com ele e ser tranquilo. Ah, sim. E eu disse uma história que a primeira vez que eu trabalhei no liceu, eu trabalhei 12 anos no liceu brasileiro e eu não falo nada de francês. E quando eu cheguei ao liceu Pasteur, no primeiro dia, um garçom parlai comigo, como assim, eu posso ter uma massa. E eu, muito contente, eu disse, oh, desculpa, hoje não é o dia de pátio. E ele me disse, oh, mas eu vou no liceu de mon amie. E eu disse, não, isso não é normal. E eu pensei, eu vou falar com o confiteiro. Ele fala muito bem, você conhece Antoine? Ele fala muito bem. E eu disse, Antoine, eu não sei para o que ele vê. E ele fala, oh, é uma maçã, maçã. E eu disse, eu moro sempre por trabalhar e se ele for falar francês. Ou seja, eu já comecei estudiando. Eu falei com o Luiz, eu falei, não, você pode. Ele fala, além de começar, eu posso ter. Eu posso ter, isso é um erro muito comum para o francophone. Porque o francês diz, eu posso ter uma pãe? Eu posso ter uma pãe? Em português, em português. Você pode me dar uma maçã? Eu queria uma maçã. E aí, ele traz para a tete, os filhos, eu posso ter uma maçã? Massa. É um menino, muito fofo. Super, Eliane, super. Olha, você consegue me dizer em que módulo você estava ou não? Você não lembra? Eu estou no 21 ainda. Mas o que acontece comigo? Eu faço, aí de repente acontece muita coisa. Eu chego em casa muito tarde. Ou eu chego em casa, ainda vou fazer coisa do trabalho. E aí, eu vou parando. Aí, quando eu começo a fazer de novo, eu esqueci. Eu volto para assistir um pouco, para relembrar ou então o resumo. Aí, eu vou me atrasando. Mas eu, quando eu faço, eu pego bem direitinho mesmo. Porque eu falo a verdade, eu já fiz outro curso online. Terminei, mas para mim foi a mesma coisa. E aí, eu comecei a assistir algumas aulas suas na internet. E eu vi que eu começava a entender. Aí, eu falei, não, o curso deve ser muito bom. E realmente, para mim, está sendo ótimo o curso. Maravilhoso. Que incrível. Eu sei como eu estou falando ainda. Porque eu fico muito bem. Você já consegue se comunicar muito bem. O que falta, assim, você consegue ter uma fluência, sabe? Na comunicação, o que é muito legal. O que falta, às vezes, é um rigor que eu sei que você é capaz de fazer. De usar. É isso que você falou, assim, da construção de... Como você, com certeza, focou na comunicação. Até para você conseguir conversar com o seu namorado. E se virar nas situações reais de comunicação. Que são coisas que são essenciais para a sua sobrevivência. Tanto no trabalho, quanto no relacionamento. Às vezes, tem algum rigor na construção da frase. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. São erros bem simples. Muito fáceis de corrigir. Mas que, talvez, como você está deixando fluir a conversa. Você acaba não percebendo o que você faz. Por exemplo, je ne parle pas rien. Que você quer dizer, eu não falo nada. Je ne parle rien. E aí, você está usando duas negações. Só que você não precisa das duas. Aliás, nem pode usar pas e rien na mesma frase. Esse é um tipo de coisa que eu percebo que, assim. Você deve assistir os módulos. Mas, talvez, falte você fazer as anotações certinho. E, principalmente, a parte que eu acredito. Pela falta de tempo que você está comentando. O que eu queria te sugerir? Eu queria te lembrar que você vai tirar um proveito muito grande daqui pra frente se você conseguir aprender a língua francesa sem a pressão do tipo assim Preciso estudar um módulo por semana. Coloca isso na cabeça. Você sabe que você tem atendido por um tempo ao programa. Então, fica tranquila. Vai no seu ritmo. O que, sim, eu quero que você faça é que você não se permita que o único contato com o francês seja com o seu namorado ou na escola. Eu queria que você criasse pequenos rituais. E uma das coisas que eu acho que seria muito legal pra você é tentar começar a escrever em francês. Seja o seu namorado que a gente propõe dentro do programa, que aí você publica. Seja coisas, anotações do seu trabalho. Porque eu imagino que você tenha que pensar, assim. Ah, vou fazer um cardápio. Deixa eu ver aqui. Ah, vou fazer uma lista. Mesmo que no começo você escreva errado as coisas. Mas você começar a criar o hábito de registrar. Isso vai fazer com que você pare muito a construção de frases e esse pequeno tipo de coisa que eu tô te colocando aqui. Porque é um tipo de coisa que, se eu te explico, rapidinho você vai pegar. O que a gente precisa é que você formarize esse conhecimento um pouco mais. Então, ter um cardápio, sabe? Pra fazer anotações. E isso vai fazer a sua expressão oral melhorar pra caramba também. Faz sentido? Eu falo. O francês é difícil pra mim, porque eu não mexo muito os lábios pra falar. E o francês mexe bastante. É outra dificuldade. O biquinho, pra mim, é impossível. Isso é uma questão de hábito também. A gente, às vezes, tem a sensação... Na hora que você faz o biquinho, você deve ter a sensação de que você tá fazendo assim, ó. Só que isso aqui você não tá fazendo assim. Mas a sensação que dá é essa. Então, quanto mais você brincar sozinha mesmo. Tá no carro, tá no transporte, sabe? De falar, tá no banheiro. Qualquer situação em que você esteja sozinha. Começar a criar o hábito de falar. Isso vai preparando melhor a sua musculatura. E aí você vai também percebendo que você não tá fazendo careta. Falando, né? Porque às vezes a gente tem a sensação, tipo, nossa... Dá a impressão. Dá a impressão que você tá, assim, forçando, né? Exato. Mas eu vou fazer isso, sim. Vai ver que isso vai fazer muita diferença pra você. E, ó, quando o Téo entrar no Lice, eu vou falar pra ele. Com ela, você só fala francês. Pra ele não falar... No seu francês, faz aí. Se passar a pandemia, eu vou dar muito beijinho nele. Eu vou abraçar muito. Estão tão lindas as crianças. É muito fofo, né? Eles são muito fofinhos. O irmão era professor no maternal e no primário. Então, ele pegava bem essa idade aí que você tem mais contato, né? Que você ajuda mais na parte, de fato, da alimentação e tal. Enfim. Que massa, muito legal. Adorei a nossa conversa. Não vejo a hora da gente ter uma próxima. Depois de você aplicar essas dicas que eu tô falando pra você. Escrever. Sim. E trazer o francês mais pro seu cotidiano. Com outras coisas que não sejam trabalho e relacionamento. Ouvir música. Ler em francês. Isso também vai te ajudar muito. Então, eu não sei se vocês têm uma escritura de modo geral. Mas começa a pesquisar. Inclusive, você já ouviu falar da... Você já ouviu falar da... La semaine du go? Você já ouviu falar disso? Não. Tá. Muito legal pra você pesquisar. Inclusive, você vai ganhar pontos no trabalho. Quando você falar pro diretor que você sabe o que é isso. La semaine du go? Na semana do gosto. Na França, se faz uma semana especial de despertar do paladar das crianças na escola. Dá uma pesquisada nisso. La semaine du go? E aí, nas escolas, nas cantinas das escolas, eles fazem um menu diferente. Justamente pra habituar as crianças a sabores que elas não conhecem. É muito legal. Legal. As escolas crianças têm sempre essa preocupação, né? De trazer hábitos alimentares bons, saudáveis pras crianças. É uma alimentação bem completa e tal. Dá uma pesquisada nesse vídeo. Que você vai achar muito massa. Vou assim, eu vou pesquisar. Aí, quem sabe, você não pode até propor pro diretor falar assim. Ah, eu tava pensando a gente fazer. Ele é seu menu de go aqui também. Aí ele vai olhar pra você e falar. Ele vai amar. Obrigada, hein? Eu tenho pesquisado bastante coisa. sobre o costume francês. Inclusive, eu já vi várias aulas suas falando de jejum, de tudo assim. Porque é diferente. Essa semana, esse mês mesmo, a gente mudou algumas coisas na salada. Por conta que eu descobri que vocês gostam de coisas cruas, né? Assim, tipo, pepino, cenoura, cortadinha. Então, eu tô pesquisando bastante sobre isso. Mas é difícil. Você não acha muito sobre o costume de crianças, né? Assim. Mas eu vou... E tem coisa que tem, por exemplo, em criança... Você sabe que os franceses comem queijo depois da refeição, né? Sim. E nas escolas francesas tem queijo depois da comida. Tipo, ganha lá o queijo, né? Mas aqui no Brasil é um pouco complexo. Porque vira uma coisa muito cara, queijo aqui. Sendo que na França tem alguns queijos que as crianças gostam, que não são tão caras. Mas... Nossa, tem muita coisa. Quando você pesquisar essa história de la chumène de gul, você vai aprender bastante coisa que é interessante. Porque sempre tem salada com coisas cruas, um prato principal, um queijo... E aí a gente chama de letage. O que é letage? Alguma coisa que venha do leite. Então, por exemplo, iogurte na França é sobremesa. Sim, a gente já colocou. Porque teve uma mudança no ano passado. Pediram pra acrescentar coisas orgânicas. O iogurte duas vezes na semana. Eles não gostam muito não. Mas a gente coloca... É porque, assim, também muitas crianças que estudam no liceu são franco-brasileiras. E aí não tem esse hábito. É. Mas a gente está colocando cada vez iogurte com frutas vermelhas. Iogurte com mel. Essas coisas assim. E aí a gente mudou. Acrescentou, por exemplo... A gente está colocando quinoa. Essas coisas mais saudáveis. No começo teve um pouco de resistência. Então a gente se estranhou. Mas agora eles estão já se acostumando. Que legal. Mas procure então o Lesson Mende Gou. Que você vai ver que vai ter muita coisa legal pra você. E aí que a gente... Eu vou até falar pra gente fazer alguma aula. Sabe o que eu vou ver? Eu vou ver se o meu irmão pode dar uma aula pra contar como é a cantina lá na França. Eu tenho muita curiosidade. Ele não gosta da cantina francesa. Ele gosta da cantina do lycée français aqui no Brasil. Fala pra ele me chamar pra ir pra lá. Não, tô brincando. Anjou. Eu posso visitar lá um dia. Visita. Eu procurei na internet. Tentei entrar no site deles. Pra ver como é a alimentação. Mas eu acredito que é um pouco diferente. Aliás, muito diferente daqui. Muita coisa que eles servem lá. Eu não consigo servir aqui. É, tipo queijo no final da refeição. Porque seria muito caro, né? Você colocar queijo no brilho. Preço. É. É que nem um dia desse a menininha veio me falar. Adoro geleia de mirtil. Aí eu falei, mas aqui no Brasil... Vai ficar gostando. Vai ser de geléia. Vai ser de amora aqui. Sim, porque é muito caro aqui. E lá, geleia de mirtilo é maravilhoso, né? Cada esquina você encontra. Mas tem muitas coisas que eu não consigo colocar. Porque é tudo importado. E agora o preço do euro, né? Impossível. Da gente fazer. Quem sabe depois dessa pandemia toda. Eu consigo acrescentar mais coisas. Mas a gente vai adaptando. É muito gostoso você trabalhar com outra cultura. É muito bom. É uma viagem, né? E a gastronomia tem tudo a ver com o aprendizado de idioma. Porque é você descobrir que você pode ter contato com uma cultura de outra forma. Sim. Eu acho que é minha sina. Porque antes de trabalhar nessa empresa, eu trabalhava numa escola de inglês. Na matriz de uma escola de inglês. Então eu tinha todos os hábitos americanos. Quando o dono vinha e a gente fazia aquele prato especial americano. Tudo. É muito bom. Você conhecia. Eu fazia torta de abóbora. Coisa que aqui a gente nem passa perto. Então assim. Agora eu venho para a França. Estou tentando. Estou pesquisando muito sobre pratos diferentes. Costume. Que eu possa adaptar. Aqui. Porque a gente é um país quente, né? Então muitas coisas lá a gente não consegue servir aqui, né? Mas é interessante. Eu gosto muito de aprender sobre culturas. Super. Super, Eliane. Bom, bravo. Quero ver você em breve novamente. Um gros bisou. E até mais. Até mais. Merci. Merci. Merci.